Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar Yaza Pet Shopping Nós estamos aqui na nossa casa, né Gabi? Que é uma casa bem grande, cheia de coisas, olha Casa grande, casa pra mim Você é essa daí? Eu sou essa daqui Uma cachorrinha? Isso E eu sou aqui, ó O gatinho O gatinho, olá querida Olá querido Miau, miau, miau Miau, miau Miau Certo Gabi, nós estamos aqui na nossa bela casa Que é uma casa grande Mas nós vamos hoje para o shopping aqui do Yaza Pet Shopping Exatamente, mas antes vamos fazer o desafio do like O desafio do like de hoje é muito simples Você tem que deixar o seu like Não, 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 não O que você vai falar? Números? Não, Gabriel, isso é muito batido, né? Muito batido Nós temos aqui uma cesta de basquete, ó Perfeito, cheia Eu vou fazer cinco cestas e é o tempo de você deixar o seu like, certo? Ah, gostei Fala valendo Cinco cestas? Cinco cestas Então lá vai, prepare botando o seu like e vai começar em três, dois, um Foi! Um Dois Vixe, devagar, hein? Três Quatro Quatro Hora Cinco Acabou! E aí, conseguiu deixar o seu like? Qual dos números de cesta você deixou? Boa, Gabi Escreve nos comentários Vamos para o shopping, mas antes a gente aproveita e apresenta a nossa casa Vai, Gabi Tá, beleza Olha aqui a nossa churrasqueira Nossa churrasqueira, que gostou Nossa mesa Olha que mesa, Gabi A gente tem tudo isso de comida e vai para o shopping Porque a gente vai fazer o que no shopping? Por que a gente não come aqui? Ah, talvez a gente precisa comprar umas roupas Será que precisamos? Talvez Vamos ver, vamos ver Essa é a nossa mansão, Gabi Olha aqui a nossa casa Mansãozona Aqui a sala Apesar de ter mansão, a gente ouve rádio A gente não tem nenhuma TV Isso daí é porque nós somos acostumados a ouvir rádio Nós somos pets, né? Pets que não tem o costume de ver TV Até porque eles enxergam só três cores Isso, eles gostam de ouvir Aqui, Gabi, é o quarto do casal Veja bem Sim E essa aqui? Será que essa aqui é adulta e nós somos as crianças? Ah, eu acho que nós somos as crianças Ah, tudo bem Nós somos as crianças Adolescentes Somos adolescentes Somos jovens Jovens? Jovens, de 18 anos Tá, essa aqui é a nossa mãe Nossa mãe Oi, mãe Oi, mãe De novo estamos morando na sua casa Ih, mãe, você tá sempre grávida, hein, mãe? A gente é irmão? Sim Olha, mãe, você tá grávida de novo A mãe não cansa É Aqui é o nosso banheiro Oi, pai Tudo bem, pai? Pai, a gente vai pro shopping, tá? Pai, me dá dinheiro pra ir pro shopping? Não, a gente tem Porque a gente tem 18 anos Mas mesmo assim, pai Me dá dinheiro pra ir pro shopping? É a mesada Já peguei, já Já? Já Ah, tá Tchau, pai Tchau, pai Aqui é o nosso quarto, gato Ih, temos mais irmãos Irmãos? Nossa, mas quanta gente nessa casa Muita gente numa casa só? Vai, continue, irmão Tchau, irmãos Tchau, irmãs Irmãs essas Chiri Acho que você é adotada Por quê? Porque nós somos todos gatos Aham Você é a única cachorrinha aqui Será que eu não sou, é, irmã? Eu sou sua namorada? Gente, eu não sei Se não era minha irmã? Peraí, como que é o pai e a mãe? Os dois são gatos A mãe é um gato É, Chiri, você é adotada Não, Gabi Ué, mas tudo bem você ser adotada Tudo bem, mas será? Ah, vamos andando, vai Vamos Tchau, irmãs Tchau, irmãs Vamos continuar Nossa, olha que legal Nossa Quanta coisa Nossa cozinha Olha que coisa gostosa Mano, a nossa casa é muito grande É top a nossa casa É imensa Como nós temos 18 anos Nós vamos de carro Isso Certo? Ótimo Então vamos para o shopping Chegou já, irmão Pode descer, irmã Vem, vem Vamos lá Olha aqui, Gabi O que é isso? Aqui é o banheiro Olha, Gabi Tem um negócio de cheirinho Aqui no shopping Que legal Aqui já é o shopping? Não é? Não sei A gente pegou o carro e foi para onde? Oi, senhor Coelho Oi, senhor Coelho Nós voltamos Ai, viu uma pizza Que na minha casa não tem comida Tinha sim Ah, não dá para pegar, Gabi Tem que ver propaganda Ah, eu não vou A tia D Não, não quero um pizza Porque na minha casa tem um monte de comida de graça Tem um monte Tá sobrando comida lá Oi, Doc E aí, cara Tudo bem? Como é que você tá? Então, é Eu trouxe a minha irmã chata hoje Para passear no shopping Sabe como é que é, né? Oi, Doc Que isso, gente Então Tava falando com eles Tava atrapalhando, irmã Tava atrapalhando Eu vou ver o que tem aqui Que isso? Isso não é um shopping? Olha É mesmo Isso aqui tem shopping? Isso é concurso de que, gente? Que eu não tô sabendo Que é concurso de que? De quem come mais? Que só tem comida aqui, Gabi Só comida e do nada um concurso Ah, elevador Elevador É para lá que é o shopping? Vem, vem, irmão Vamos sim, irmã Tchau, pessoal Boa sorte Boa sorte no concurso De quem come mais Porque eu acho que é isso, né? Primeiro andar É a praça de alimentação Segundo andar Cabeleireiros e roupas Vamos descobrir, então Como que é o segundo andar Vamos lá Pronto Ah, que... Eu não tô entendendo nada, Gabi Esses elevadores Por que três elevadores, né, Xê? Não sei Gabi, roupas Não, roupas não Ah, vou precisar assistir uma propaganda Ah, não, Xê Olá, Doc Eu preciso, Gabi O que mais tem aqui? Gente Nossa, é muito grande É uma loja imensa Dá licença Não, preciso comprar muita coisa Mas você vai precisar assistir muita propaganda Gabi, peraí Eu vi uma coisa Que coisa? Vem comigo Você tem que ser forte Vem O que foi? Papai Então, na verdade Eu sou adotado? Eu não sei o que tá acontecendo na nossa família, Gabi Nossa família tá... Tá toda bagunçada Ninguém fala nada pra ninguém Será que ele é seu pai, Gabi? Porque vocês se parecem, viu? Ou será que esse é meu irmão mais velho? Não faço ideia, Gabi Mas tudo bem Vamos continuar as contas Isso não é nada Nada É um detalhe É um detalhe Vem Agora eu vou querer provar várias coisas Tá Olha esta bolsa com este chapéu Ai, maravilhosa Ai, digo mais Esta bolsa com esse... Isso, pode segurar essa daqui Eu acho que eu vou levar também Não, eu não vou levar isso aqui Ou será que este chapéu com essa bolsa Fiquei bem? Fiquei bem Não, Xi, Xi Você não pode gastar todo o dinheiro que o nosso pai deu pra gente Dividir Era pra gente dividir meio a meio Não pra você ficar com tudo e não sobrar nada pra mim Posso? Como que eu ponho na sacola? Ponho esse na sacola Ponho esse na sacola Não, Xi Eu também quero comprar umas coisas Dá licença, Gabriel Para de me atrapalhar Não vou deixar Com esse na sacola Ai, esse daqui Que lindo Já vou ficar com ele Não, o que você tá fazendo? Não Não, tira da sacola Não, 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 não Volta aqui, Gabriel Volta aqui com as minhas coisas Ah Ah, viu? Gabi, você jogou o negócio pra fora Não, moça Não, eu não tô pegando, não Não, é a minha irmã Pegou 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 É Deixa que eu vou conversar com ele Não Oi, Sr. Dog Shirley, explica pra ele Ele tá achando que eu ia roubar as coisas Mas na verdade, explica o que tá acontecendo Sr. Dog, meu irmão estava levando as coisas sem pagar Peço desculpas Não Devolve minha sacola Shirley, eu não tava levando as coisas sem pagar Estava Dá minha bolsa Não, gente Dá essa bolsa Sr. Dog, eu vou levar isto Nem cabe na sacola Eu preciso de outra sacola Não, foi isso que a gente combinou, Xi Combinou o que, Gabriel? Eu vou gastar dinheiro como agora Ah, eu adoro Tá, pra você, gostou? Xi, mas não era isso que eu ia querer comprar, não Então deixa aí Ué, eu não posso fazer nada Se você não gostou Vou levar mais este Você vai levar tudo isso? Vou, vou Papai nos deu dinheiro para gastar Ah, pra gente gastar os dois Não só você, né? Ué, mas aí é o mundo dos espertos Vamos Deixa eu pagar aqui Toma o seu dinheiro Ah, não é pra você Moço, devolve Falou que com esse dinheiro que você deu Dá pra levar uma sacola Não, eu não vou devolver Vem, Gabriel Ele, não Corre Não, você não pode fazer isso Vamos pro outro lado da loja Shirley, você não pode pegar as coisas na loja Você tá correndo Mas eu tenho dinheiro Mas ele falou que não foi o suficiente Aí já não é culpa minha Eu já tenho dinheiro Vamos pro outro lado da loja E ver o que tem lá Vamos pro outro lado, o que mais tem aqui, né? Ah, agora sim Cabelos? Cabelos Muito bem Agora eu vou ver o que eu vou fazer no meu cabelo, Gabi Vai sim, vai sim Vou guardar aqui meu chapéu Muito bem Eu acho que eu vou querer este cabelo aqui Ai, Gabi Sabe do nada Olha o que eu vou fazer Pinte meu cabelo de rosa Que legal Adorei Ficou bom agora, hein? Eu acho que eu vou ter que devolver os chapéus Porque vai esconder o meu cabelo Eu acho que eu vou fazer o meu cabelo também, viu? Vai, faz seu cabelo Com licença Deixa eu ver Esse daqui é um bom cabelo, ó Ó Ó Aqui está ele Vou pintar de mais escuro igual o seu Pinta Gabi Ficou ótimo Ó Que legal o meu cabelo Amei, amei Gostei Ficou muito bem Obrigado Vamos lá Pague a moça aí Com o dinheiro que o papai deu Com o dinheiro que o papai deu, né? Isso Com... Oxi Que isso? Meu cabelo Gabi, para de passar por aí Xiii, socorro Não Socorro Gabi, você tem que parar de passar Nossa, agora ela vai querer cobrar todas as tintas Não é, porque foi o problema do jogo Não, o problema é seu, né, Gabriel? O problema é seu O que mais tem aqui? Gente, isso daqui é muito grande É gigante mesmo Uau E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Nada, absolutamente nada Porque o que tem a ver depois do salão ouvir isso aqui, ó? É pra enquanto as pessoas fazem o cabelo Deixa as crianças brincando, entendeu? É um berçário? Um berçário dentro do cabeleireiro? Nunca vi Não entendi Mas é uma ideia Eu não entendi a proposta É uma ideia Então vamos, Gabriel, vamos Eu vi algo O que? Talvez te deixe desestabilizada O que foi? Mas fique calma Apenas seja forte e me siga Se tiver coragem para suportar Vem, venha com cuidado, Xiii Olha lá, seu cabelo pintou de novo Meu Deus, meu cabelo não para Olha isso aqui Mamãe! O que que tá acontecendo, Gabi? Não sei, Xiii Eu não sei Ela é muito parecida com você Se você... Ah, eu mesmo É um latido Os dois latem Gente, minha vida foi um engano Nossa vida foi um engano Gabi O que foi? Então significa que nós não somos irmãos Nós não somos irmãos? O importante é que o papai deu amizade Isso, vamos dividir Tchau, mamãe Tchau, mamãe Que a sua mãe não me deu nada Vem, vamos Vamos, Xiii Ah, eu tô muito feliz de ter encontrado Mamãe! Xiii, late você Gente, é desafinado igual E se eu tirar essa peruca? E se eu tirar essa peruca? Essa é minha mãe Gabi Esta é minha verdadeira mãe Só pode ser, Shirley Eu não sei o que tá acontecendo aqui Não sei também Vamos embora, Gabi Tchau, segunda mãe da Shirley Eu não sei o que tá acontecendo aqui nesse shopping, Gabriel Mas a gente pode ver outras coisas e descobrir aqui Mas claro Se você quiser que a gente continue Então escreve bastante nos comentários pra gente saber E também, ó Não esquece de deixar o seu like se você não deixou lá no comecinho É isso aí Segue a gente nas redes sociais que tá aparecendo aqui na tela E a gente se vê no próximo vídeo Tchau!